E a consequência disso é que nossos planejamentos estão cada vez mais entrevidos. Vamos ter um exemplo de Rio Grande do Sul, que eu acho que é o que está mais na mente de todo mundo hoje. As comportas lá tinham 3 metros e meio de altura. Nós estamos esperando o máximo até quanto? 3 metros e meio de altura. Só que chegou a 5h33 e é isso que vai acontecer. Depois que acontece o problema, a gente vai fazer o que? Consertar. E aí eu trouxe essa foto aqui, porque vocês podem ver aqui na fonte do InfoMani. Então, cara, a teoria do cisne negro é uma teoria muito utilizada no meio econômico, no meio financeiro. Por quê? Ela é baseada numa lógica biológica de Darwin, que antes da viagem Darwin para o mundo, todo mundo achava que só existia aquele cisne negro. E quando Darwin chega na Austrália, ele encontra um cisne negro. E aquilo ali é exatamente usado, e isso é usado na teoria das teorias econômicas, no sentido de que? Tipo, você consegue planejar o estudo da economia dentro de determinado mundo. Quando você sai dessa curva normal, dessa normalidade, você vai para o desconhecido, você está colado. Então, você aumenta o seu risco. E é o que a gente está acontecendo aqui. A gente aumentou o nosso risco. E eu trouxe exatamente a teoria do cisne negro, não só por causa da questão do risco, mas em contraponto ao que a gente está fazendo aqui. A gente está em contra do movimento mainstream da economia, contra o movimento de massa da economia. Entendeu? A gente está querendo exatamente reduzir a economia. E ter mais vida. Então, a teoria do cisne negro, que já logra de forma oposta, óbvia, mas também é muito útil para a gente olhar aqui. A gente vai planejar isso no princípio. E aí, vamos trazer um pouco aqui dos conceitos, né? de risco, vulnerabilidade, ameaça, perigo e droga de exposição. Que é aqui que começa a nossa forma de pensar. Mas tem que entender o que é risco, né? O risco, de certa forma, é o somatório do CQC. Então, o risco é a probabilidade de um evento adverso ocorra, combinado com a gravidade dos seus possíveis impactos. Ou seja, quando eu estou falando de risco, eu estou falando do impacto que tem na nossa vida. E aí, mano, é por isso que eu já luto, eu estou custando com essa lógica de sair do evento natural focado no que é humano. Porque o impacto só é sentido por nós, enquanto um símbolo, tendo um significado, porque a gente é o centro da nossa própria vida. Entendeu? Então, quando a gente trabalha nessa lógica, invariavelmente a gente vai ser outro porcento. Não tem jeito, né? Porque se não fosse outro porcento, a gente estava aqui juntos. Tentando aqui o quê? Se resguardar, né? O tanto que está sendo outro porcento, de certa forma. Por isso eu tirei a questão do natural. Mas é isso que a gente já está em harmonia com o ambiente todo. Então, por exemplo, o pessoal me critica quando eu me mata as cobras quando eu sítio. Não me tira. Aí, o cara meu, que é advogado, fica assim. Pô, por que a gente faz isso? Porque... Ela tem que estar no meio do quanto eu. Ele é realmente você invadir o espaço dela. Não, ninguém vai invadir o espaço dela. A gente tem que coexistir nesse espaço. Apenas que a gente guardar segurança. Tá? Então, o risco é isso. É a probabilidade de que alguma coisa aconteça e tenha um impacto negativo em relação a gente. A vulnerabilidade, ela diz respeito à capacidade que o adivíduo ou o espaço tem, tá? Na verdade, não é capacidade, perdão. Ela determina uma comunicação de fatores socioeconômicos que te deixam mais vulnerável. Ou seja, por exemplo, uma pessoa, pelo menos de recursos financeiros, ela vai ter mais dificuldade de se proteger, por exemplo, de uma adivídua extrema, de uma chuva extrema. Porque a casa dela vai ser vulnerável. Certo? Uma pessoa que tem mais dinheiro, obviamente, vai ter todo um esquema que possa protegê-la. Inclusive, a senha, por exemplo, o cara pode pegar a mão de água e ele é que o cara não tem que pegar a mão de água. Então, ele é mais vulnerável. É isso que é a vulnerabilidade, tá? A ameaça, por exemplo, por exemplo, de circo. Por exemplo, o pós-conforte, o Vicente, o Alistão, uma circa com a colônia prolongada. Enfim, uma pandemia também. Ele tem que botar aqui, ó, pandemia ou ataque à internet. Gente, a maior parte, quer dizer, algumas pessoas aqui, provavelmente, não eram nascentes ainda nos anos 90. Os anos 90. Pô, tinha uma filha, uma paranoia, do bando do Menem, dos anos 60 anos. Era o bando do Menem, dos anos 60 anos. Ele ia acertar a ideia do mundo. Então, isso aqui é uma ameaça. Era uma ameaça, foi controlada. Só um botar mais um indígena no cigarro, assim, assim, né? Enfim, tanto que vocês têm, antigamente, o que se fazia aqui, né? Hoje é dia 22, 22 de agosto, barro 24. Antigamente, fazemos isso. Depois do bando do Menem, 20, 24. Então, afetou a nossa vida, a gente conseguiu se adaptar. E a exposição, né? O grau de exposição que as populações ou os atosistemas estão em função de sua organização. E aí, isso dialoga muito com a vulnerabilidade. Isso até que eu botei aqui uma do lado da outra. Isso dialoga muito com a vulnerabilidade. Por quê? De um modo geral, o que está mais exposto, está mais vulnerável. Quem é que está no leite secundário de um rio? Quem não está a casa do leite secundário de um rio? Vocês sabem que é o leite secundário de um rio? Vocês sabem que é o leite secundário de um rio? Não, não é. Não é. Mas, o leite secundário de um rio é um rio. Não é. Mas, o leite secundário. O que acontece? Naturalmente, o que acontece no alaciproacá? Você tem um vale. Esse vale tem esse formato aqui, assim. E por que tem esse formato? Porque, nos tempos normais, o rio está passando aqui, olha. 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 Apareceu ali o desenho, olha. É a interatividade do quadro, né? Também, né? É a interativa do quadro. Então, e aí o que acontece? Eu esqueci esse desenho, porque eu tinha posto esse desenho, e eu passei sem querer aqui. Então, o que acontece? Você tem um rio de secundário aqui, tá? E você tem o vale. Isso aqui seria o vale, certo? O que acontece? Quem é que ocupa? Essas casinhas aqui, no meio de secundário. Os mais pobres. Os mais pobres, cara. Entendeu? Quem é que ocupa? Vamos botar aqui classe baixa, média e alta. Quem é que ocupa os melhores lugares? É classe alta. Então, quem é que tem mais vulnerabilidade? Os mais pobres. Certo? Então, eles, além de ter uma maior vulnerabilidade na função de uma construção sócio-hermônica, eles ficam mais lógicos do que o que sobe para eles. Entende? E aí, vamos pegar aqui, olha. Quem é que está sob maior risco? Essa casa ou essa casa? Essa casa aqui. Que é estar sob risco de enchente e de inundação. Essa aqui está só de inundação. Essa aqui é só de inundação. Essa aqui nem de uma pessoa. No máximo, ela é muito vindo. O que é interessante essa foto aqui, porque um carrinho lá com um barquinho aqui faz coisas que mostram o poder econômico sendo um fator de vulnerabilidade. Tá? Então, quando a gente fala de ameaça, tá? Quem é ameaça? Mostra o impenso, por exemplo. Certo? E aí, a vulnerabilidade, olha lá. Tá aqui, não é? Então, quanto maior a vulnerabilidade, maior o grado de exposição. Entendeu? Então, esse cara aqui, ele está sob um baixíssimo risco. Por quê? Ele é pouco vulnerável e ele está pouco exposto. E esse cara aqui está sob um altíssimo risco. Por quê? Ele é vulnerável e, por causa disso, ele está mais exposto. Então, a relação de toda a vulnerabilidade, risco de exposição, cara, ela é uma coisa só. Entende? Por quê? No final das contas, quem paga o preço de todo esse mecanismo que alimenta a atividade econômica no mundo, é quem? É o cara que produz. É o cara que produz e não recebe o produto produzido. Entendeu? E que não tem condições, por exemplo, nem por conhecimento, nem por lucro financeiro, de repente, ir para um lugar e começar a fazer alguma cultura. Ele está aqui preso. Porque ele está querendo comprar o almoço, cara. Ele está querendo comprar a janta. Entendeu? Ele não tem tempo, não tem pressa. Qual o princípio que a gente fala sobre essa questão da pressa? Rendimento, né? Não. Hã? Não, você tem que produzir rendimento. Ah, não, tá. Não, tá. Não, não é da pressa. É pelos rendimentos. Entendeu? Tipo assim, eu tenho que pegar e fazer aquele rapalete que fez errado porque eu preciso comer amanhã. Preciso comer hoje. É o cara desse cara que está exposto. Lembrem das necessidades humanas de Maslow. Exatamente. O cara que precisa botar comida no prato todo dia, ele não tem tempo para se preocupar. Exatamente. Para poder planejar uma fuga, para poder planejar uma casa mais segura e tal. E assim vai. Você vê como isso aqui dialoga profundamente para ter uma cultura. E aí, como é que a gente se adapta? Alguns conceitos de adaptabilidade e resiliência. A resiliência, ela é a capacidade, tá? De você voltar, você tem que te fazer adaptabilidade, desculpa. Adaptabilidade. É a forma como você se adapta à sua numerabilidade, tá? Como é que você resolve a sua situação de numerabilidade. Eu trouxe aqui, esse exemplo aqui, lá da Austrália, de um parque lá em Adelaide, tá? Que essa barreira ficou destruída, porque isso aqui é um taldeque. Um taldeque, um porcinho, um porcinho de água pequeno. A maior parte do ano, ele tem quatro dedos de água passando ali. Marinhada para dimensões. E essa região da Atlântica, que é do sudoeste da Austrália, ela é uma região semidesérteca. Né? Então, os caras têm um problema de seôr, está morrendo, e se eles, está muito afundado. Aí, o que eles fizeram? Começaram a tentar entrar em módicas de recuperação e adaptabilidade, para que eles pudessem o quê? Reproduzir todo o ecossistema que tinha naquele espaço. Então, isso aqui barra a água, evita uma enxurrada às usagens, ou seja, rio abaixo, tá? E ele aproveita o quê? Para infiltrar essa água. E essa água é usada, depois que a população tem um abastecimento, óbvio, da concessionária local, com água puxada, tratada, e você consegue ter uma perenidade de convencimento de água, ao longo do ano, mesmo em situações cedas, tá? E só um negócio que é muito interessante, isso daqui só começou a acontecer de 2000 para cá. Na verdade, os anos 90 para cá, quando teve cerca de um milênio, eles ficavam na séria de 96 a 96, sim, e uma volta de lá para chover. E aí foi quando eles começaram a mudar muita lógica, de raciocínio para assim, óbvio, a gente tem que captar na chuva, a gente tem que trazer soluções baseadas na água e na natureza para poder trazer a lógica de perenidade. Então, eu trouxe isso daqui, porque isso aqui é um exemplo de termo álcool de água na escala. Entendeu? Mas por que que aconteceu isso? Porque os cedas passaram por um perrengue e passaram por uma cedas de 10 anos. 10 anos sem chover, pode ter chovido uma coisinha ou outra, mas não está baixo para a média, 10 anos é muita coisa, é que é o que seca tudo. Hoje em dia está mais ou menos equilibrado, mas ainda assim é uma situação de risco. A Austrália, por si só, é um ambiente árido. Então, devem ser a situação de risco. Então, como está aqui, não vou ficar lendo, todo mundo já escreveu, acho que não sabe, né? Então, vou ficar lendo um pouco a definição, mas eu tenho a presença aqui como um exemplo de uma cultura educada em muitos casos. Tá? Eu achei isso aqui, foi muito legal isso aqui. porque aqui, isso aqui tem outra coisa que também vai dialogar lá na frente com a aula da Vanessa, que são as estruturas que existem. Isso aqui é utilizado para quê? Para sensibilizar as suas estruturas e trazer um pouco de conhecimento para a geração educada. Então, aqui tem programas de sensibilização, né? Tem muitas escolas que tem aqui, que é aula aqui sobre ecologia local. Então, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito interessante, tá? Resiliência, né? A capacidade, pegaci, né? No conceito da física, né? Que é a capacidade de algum objeto de voltar para a sua posição original. E, no caso da residência, no ponto de sociedade, é a nossa capacidade de quê? de retornar ao nosso estado de equilíbrio inicial. Na verdade, é ótimo, né? Estado ótimo, não inicial, exatamente. É, antes do evento, falando. Antes do evento. Para a gente é ótimo, verdade, pode ser ótimo. Estado ótimo, né? Porque quando eu falo inicial, é em função da entrada de um evento, ou de uma força que retorna ao ponto de partida, né? Que para a gente é estado ótimo. A gente luta para chegar ao estado ótimo, vem um evento, tira a gente do estado ótimo, e normalmente volta para o estado ótimo, ou para o estado inicial, antes do evento. Tá? E por que eu botei o bumbu? Porque ele não tem nada mais resiliente que o bumbu, né? Ele vem lá, joga, ele vai lá embaixo, ele volta. Vai lá embaixo, volta e não queda. Né? Apesar de ficar com as marcas, ele não é resiliente abrir, mas ele vai e volta. Certo? Então, o bumbu é extremamente resiliente, né? E, como eu falei, a resiliência é o quê? Ele é muito afetada pela vulnerabilidade e pelo risco. Tá? Então, vamos dar um exemplo disso. Aquela casinha do pobre, tá? Não, tá aqui só para a gente poder. Essa casinha do cara queira queira mais pobre, ele vai se recuperar mais rápido ou mais rapidamente do que esse cara aqui? Tá bem descendo o bumbu, né? Tá bem descendo o bumbu, né? Tá bem descendo o bumbu, né? E, quanto maior a frequência, maior o risco dele. Então, menor a capacidade dele de ser resiliente. Então, tá tudo entrelaçado, né? Esse conceito. Tá? Mitigação, eu não encontrei uma imagem que fosse mais simbólica do que essa. O que é? A mitigação é, até hoje eu vou aceitar perder. Eu quero ir para lá e, perdi até aqui, tudo bem. Então, até aqui eu vou dizer o quê? Tô me tirando. Daqui para frente, se isso acontecer, eu vou ter que terminar o errado. Então, é a barreira que a gente coloca para que o dano não passe daquele limite que eu to elegei. Tá? E aí? É... Eu vou pular essa dinâmica aqui, que eu acho que ele já tá aqui, mas tem. É 10 para... 10 e 50. É 10 para a minutinha, né? E aí? E aí?